Legal, estamos chegando, dois toques aqui no Portal Leu e V, nossa querida Rádio Viva. Bom, professor, ontem o Grêmio chegou com Juventude, Zebra, 0x0, três jogos, sem gols e sem vitórias na arena. Verdade, tá complicado a vida do tricolor gaúcho, bom torcedor, deve estar de cabelo em pé, deve estar arrepiado, porque olha, não tá fácil. Pela primeira vez ele vê o time dele, né, de coração, aquele que ele tem a paixão, não conseguir fazer bons jogos. O Grêmio ontem pressionou no segundo tempo o Juventude, mas quem criou mais oportunidade durante todo o jogo, os melhores lances, as melhores oportunidades foram do Juventude ontem. Claro que a única novidade boa que o torcedor pode, quem sabe, ficar um pouco contente foi o retorno do Juliano que veio, entrou e entrou bem. Só que o resto, o resto foi triste, foi lastimável e olha, o Grêmio tem que se preocupar, sim, tem que começar a se preocupar demais e tem que rapidamente começar a pensar em contratações, porque senão as coisas complicam. Não é somente o Gaúcho, tem aí a Copa do Brasil e eu lembro o ano retrasado, se não me engano, uma equipe lá do Mato Grosso, não sei de onde, o Internacional ganhou lá por 1x0, e não, perdeu por 1x0 lá na casa deles, não sei se foi Rondonópolis, eu acho. Rondonópolis de Rondonópolis. O Edivã, o Edivã, o Edivã, o cara do Vasco. E tinha outro jogador que jogou no Ferranópolis também, meio campista. É brincadeira. Bom, o Inter joga na quinta-feira contra o Únibus da Católica do Chile, jogo da vida do Inter na Libertadores, e seca hoje o Emelé com o Destrongues, né? O empatizinho tá bom ali. É, olha, esse Destrongue aí, ele não deve ganhar de ninguém fora de casa, ele deve fazer nove pontos, nove em casa. Fora deve perder todos. Então, eu não sei, eu acho que até é bom já o Emelé já matar esse jogo logo pra terminar, e o Internacional tem que fazer o dever dele, que é vencer o jogo dele no meio de semana, porque senão ele vai se complicar. Mas eu acho que não tem como o Destrongue conseguir resultado contra o Emelé jogando fora. Mas o Internacional tem que primeiro se preocupar com ele mesmo, que o Internacional tá mal, não vem tendo sequência de jogos bons, desde o início do ano com o Diego Aguirre, não vem realizando bons jogos, e é preocupante, e não tem mais como esperar uma boa apresentação do Internacional e o resultado positivo que tem que ser feito agora, nesse meio de semana. Tem mais quarta e depois na quinta jogando. E sem o Nilmar, né? Sem o Nilmar, bom, nessa altura do campeonato, o Nilmar não tá fazendo falta, porque o Nilmar é o centroavante, a falta que ele faz é gols. Ele não tem feito, então não tem tanta falta assim. Então o que importa é que o Internacional consiga acertar o seu meio de campo pra dar uma consistência tática, pra segurar o contra-ataque do time do Chile, porque ele vem jogar no erro do Internacional, vai jogar no contra-ataque e não pode ficar desprotegido a zaga do Internacional e principalmente o meio de campo. Nico Freitas, titular? Eu acho que deveria jogar, não sei. A gente não conhece a cabeça do Diego Aguirre ainda, não sabe que tipo de situação ele vai fazer, vai enfrentar, se ele vai ter coragem de bancar o Nico Freitas e tirar, por exemplo, o Anderson ou tirar um Alex, que foi contra o São Paulo o melhor jogador do Inter. Eu não sei. Eu acho que ele vai manter os dois volantes, que é o Nicolas Freitas e o Newton. Deve sair, no meu entendimento, o Anderson. Ele vai jogar com o Alex por um lado, o Arangues por outro, o Dali Santos centralizado e o Sacha como atacante. Beleza. Para terminar o esportivo, segue trabalhando firme para o jogo contra o Panambique do Gabiru. Gabiru, Gabiru. Gabiru, Gabiru. E vem o Gabiru? Olha, Gabiru, vi alguns lances do Gabiru na TV de ontem, dando carrinho. Entrou faltando 40 minutos, se não me engano. Mas o esportivo a gente quer saber melhor, né? A gente quer principalmente mais informações sobre o esportivo, aquilo que está acontecendo no esportivo, o que a gente pode passar para o nosso torcedor. Esportivo, tudo. Isso, o patrocínio, o centroavante que o esportivo estava atrás, se vê e se não vem. Pode ir para o dia 4 o jogo. É, então, passou para o dia 4? Não, no site do Panambique está dia 4 o jogo. Está dia 4, não sei, acho que eles não querem vir. É, exatamente. Ficamos por aqui, bicho. Abraço, professora. Abraço, até amanhã. Acompanhe, por favor, está ali, ouvindo nossa querida Rádio Viva. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.